ALELUIA! 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 Pelo martelo da perdição! Pelo martelo da perdição. Uh, essa é uma boa mão. Vou jogar só o meu cervejeiro fora que ele vai prejudicar essa minha curva. OUCHE MAN! OUCHE MAN! Poo, um salto de vez da ação mesmo. 5 conto, mano! E não apareceu porque? What? O que é essa coda? Aparentemente o Twitch Alert está virando streamlrbs, eu me pergunta se tem alguma coisa aí pro Waze. Teoricamente não, velho. O que é? Ah, que bonitinho! INCRÍVEL!!! Deixa eu ver aqui. alert box, eu acho que é isso, né? testando funcionando pelo jeito donação eba, teste donation incrível não sei o que aconteceu, galera o avistal tinha feito a doação de 5 conto alô, Gindo, já deu uma olhada no teste que libera do Great começa a streamar essa parada, salve lindeza god save pudim, velho eu vi sim, mas o que eu saio vai ser dia 23 não é? esse é amanhã percebi o e-mail deles uau, de novo, esse Spanda vai sempre me prejudicar eu odeio esse Spanda, velho até que eu quero ser tão agressivo em tempo assim vareva você vai adorar minha nova receita que merda que estranho, não tem aparecido o bagulho, velho? infiltrador, infiltrador distorcido que kawaiiko kawaiiko já baixou o guente? já dá pra baixar? é, isso eu não fiz não isso eu não fiz não ok eu tô triste se ele matar isso, mas ok eu consegui matar esse bicho com o alquimista nesse turno que merda, hein? ah, eu posso ser punido aqui acho que eu não quero ser punido eu pensei em invocar brotos mas acho que é melhor fazer essa troca mesmo segura jogar na curva se eu invocasse brotos e baixar esse bicho aqui eu era muito destruído por um exclamar fogo lá que dá um tidão em tudo como ouso fazer o vídeo dizendo que metade é melhor que a outra chateado, ok? ah, no escaltode agora entendi ah, entendi que merda isso aqui, hein? que merda, hein? esse cara tá ganhando valor atrás de valor de mim acho que eu perdi esse jogo, galera acho que eu irei perder esse jogo caralho, não sei o que eu faço aqui, hein, galera? que bosta isso aqui, tá aceita? ele usou a moeda baixou duas criaturas de três manas pra ele pingar essa 3-1 ele precisa baixar outra criatura de três manas sabe que ele vai ter três criaturas de três manas? vamos tentar isso nossa, muito difícil esse turno muito difícil já tá dando pra baixar? é, hoje a noite eu tento baixar, cara ainda bem que eu não joguei esse jogo lá, viu? é, esse aqui no marfogo tá me fudendo fudeu, galera! pra variar, eu vou perder valor pra caralho contra um mago acho que eu tenho que ganhar valor aqui, então eu tenho? hum, eu tenho duas opções interessantes aqui a primeira é anomalia, choque terreno nisso faz a troca aqui sobe isso aqui pra minha mão totem a segunda é faz a troca sobe essa merda pra minha mão sem rosto a terceira é mais interessante ainda vamos com a terceira opção eu vou face eu não vou ganhar no valor contra esse cara então eu tenho que pressionar o dano dele eu estou com praticamente quatro cartas aqui ele tem ainda sete ou oito até eu não vou conseguir ganhar no valor contra ele então eu preciso começar a face-serizar isso é muito ruim isso é muito ruim eu não tenho muito o que fazer contra isso por que eu subo pra mão isso aqui mesmo? acho que é melhor, né? ok, vamos continuar pressionando se ele tiver goflamejante eu perco? eu posso tem um luxo eu posso me dar o luxo de jogar em cima de goflamejante? se eu não use goflamejante eu acho esses dois se eu vou conseguir matar ele assim pouco provável no próximo turno eu vou dar sete não, eu não posso jogar em cima de goflamejante né? que merda é, por isso que o maga é foda não acho que eu tenho capacidade de jogar em cima de goflamejante com esse deck é, vamos arriscar galera se tiver goflamejante GG faz parte oi leite de salina ok, isso não é goflamejante mas é bem ruim também hum, misplay dele mas tanto faz a classe mais forte da arena continua sendo mago? sim senhor acredito que sim isso é bad ok ah, isso é bom isso é very good vou matar essa criatura pra ele não pingar a minha criatura e matar aqui com o ping com algum vou tentar pressioná-lo pressione, pressione, pressione ele ainda tem duas magias eletórias na mão dele vou acender o seu foda o foda-se cara hein, velho não dá pra brincar knights não, hein, velho bem grid isso bem grid eita lelê, hein galera como é que eu ganho essa porra como? pelo rei que bosta que bosta chega agora como você acha que está o deck dessa arena? esse deck? tá ok, tchan tem uma curva ok cartas ok uma outra carta boa nada excepcional não tem uma das melhores cartas não tem muitas das cartas fortes de xamã tem um só de 7x7 só mas eu não tenho bagata não tenho elemental do fogo mas tem umas cartas boas do deck mas nada de absurdo não tá okzinho ok isso parece bem bem lenta e aí não posso ter troca nisso ok, vamos começar com isso isso não é tão ruim não, é ruim sim é ruim pra dedéu vamos começar atacando com esse cara aqui mesmo isso pode ser perigoso da verdade é porque ele vai vai segurar mais tempo ainda mas beleza se não fosse isso tudo bem ooooh ooooh se ele tira um gol flomejante nesse eu perco eu perco foi quem perco igual a melhor lei dada pra pegar a areia se parecer lógico doutor kabun ou Tyrion que apelido já deram para o seu pau realmente? ooooh 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 esse cara é fucking insano esse cara é fucking insano ooooh 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 Porra Ai, eu acho que eu preciso fazer isso É uma merda, mas beleza Tá foda, galera Tá foda Tá flying fucking foda Não era melhor ter tirado o escudo divino e dado o retalhador e dado o hype fucado O hype fucado não tava dando mágico na hora Eu tinha um totem de cura e um totem de... E um totem e um taunt Yeah, oba Tá muito boa a coisa, tem duas magias aleatórias ainda, eu acho Ok, vamo lá Isso é bom Ok Tamo indo, I guess Hum Eu tenho uma arma ainda no meu deck Se eu dou um top deck martelo do Crepuxo, talvez eu consegui ganhar essa partida Ah, foda Acho que ele não revelou ainda a magia aleatória do sectário sombrio O sectário sombrio não é O que fazer? O que fazer? O cara ganhou quantas cards de vantagem sobrevice, cara? Uau Excelente, hein Pior que eu acho que ele pode se dar esse luxo mesmo, talvez Minha mão não tá muito agressiva não Mano, que merda Não consigo curvar nada nesse caralho Não consigo curvar bosta nenhuma nesse caralho, mas bora aí O cara tá jogando bem malzinho, velho Mas não importa, ele continua sendo mago Mortaia do Crepúsculo igual o Doomhammer? Não Não Mortaia do Crepúsculo é aquela 4-2 que quando morre, quando eu perco ela em Pokémon Criatura 4-2 Cinco humanos, 4-2 Uau Outra skill esse cara tá senti... tá usando contra mim, galera E aí é por isso que... Uh, ok. Temos um mech na mesa. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Isso não é ruim que procura isso. Ok. Tamo indo, galera. Tamo indo. O cara comprou 8 mil cards de vontade sobre mim, mas tamo indo. Tamo indo. O valor do mago supera tempo de ladino? Não é assim que você tem que pensar, né? Depende de como o jogo conforme andar, né? É a mesma coisa que você construir um deck de lendariosos, igual o meu, que é um valor absurdo. E você fala, supera o tempo de ladino. Não funciona assim o jogo, até. Por exemplo, isso aqui é uma carta de super valor, só que ele ainda é uma 6-3 por 6-5 manas, o que não é muito bom, até. Eu ganho uma troca fácil aqui com minha arma, por exemplo. Mas bom, olha só. Dois congelador etéreo. Andarilha do sol. Drácula Azul e Nevasca. Comandante Argentio. É, galerinha. Não tá fácil não. Os caras não querem morrer. Ok, né, velho. Vamos indo aí, velho. Se ele tiver um gol flamejante novamente, perdi. Não posso jogar em cima de gol flamejante. Vamos aí. Os caras perderam porque, mano, ele jogou muito mal, velho. Ele compra na ordem tudo errada. Tá comprando demais, certo? Quando eu acho que ele não precisa comprar, né? Sei lá, eu também não sei a mão dele, né? Mas a princípio meio estranho. Qual é o seu personagem de Undertale preferido? Dá um Dain. Dá um Dain. Também tem... Como é que é o nome do indivíduo? Do exclamar fogo do crepúsculo que abaixou também. Canhão de chamas. Só cartinha da hora de mago. Para de chorar. Blizzard derpou mago. Eu quero ver se eu consigo gravar hoje o meu vídeo falando sobre como é que estão os tiros atuais da arena. Eu já tenho uma base, já. Não é... 100%... Eu queria ter... Não é que... O que eu vou falar é bem preciso. Mas eu tenho um meio termo de algumas classes ali que eu queria... Queria ver melhor como elas estão. Mas eu não tenho dado para isso, infelizmente. E aí, cara? Vamos morrer? Vamos! É justo você morrer, hein, cara? Eu acho justo você morrer. Na moralzinha. O que? Ok. Sabutador value. Incrível. WTF. Ok, quantos danos eu tenho aqui? 7, 8, 12. Ok. Ok, me dá isso. Eu tenho duas armas aqui ainda. Não, é isso aí. Eu tenho duas armas ainda aqui. Tenho dois draws na mesa. Mesmo se ele der um golpe ao Flammejante, a gente tem boas chances de ganhar esse jogo. Não se deve mexer, né? Ele deu um dragão na mão também. Ok. Mano, tipo, ele pingou fazendo 7 manos no Impacto Ignite, velho. Vocês querem ainda falar que é Baby Rage, velho? Fuuu! Valeu, eu não sei como ele perdeu esse jogo, velho. Não sei como esse cara perdeu esse jogo, velho. Não faço a mínima ideia, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí